Olá, meu nome é Renata Bueno Tavares, eu sou uma regente de coros que mora em Frankfurt, na Alemanha. Eu gostaria de falar nesse vídeo hoje sobre uma pequena compreensão dos protocolos de higiene que nós temos usado nos ensaios corais. A compreensão desses protocolos de higiene está baseada em protocolos que já se encontram no Brasil também. Aqui embaixo a gente vai encontrar uma série de links. O primeiro desses links tem alguns protocolos sendo usados no Brasil e muita informação que eu acho muito interessante de ser divulgada. Vamos começar falando sobre os nossos riscos, né? O número de casos é a base do cálculo para o risco que estamos enfrentando. Se o número de casos sobe demais, um protocolo já não é mais suficiente para a prevenção de infecções num grupo. O nosso inimigo é invisível, então revigorar a luta contra esse cansaço é fundamental. Eu sugiro para quem ainda está compreendendo o que está acontecendo para olhar tanto esses vídeos do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto quanto meus outros vídeos que eu já fiz. E existem várias fontes no Brasil que são extremamente confiáveis agora. É importante estarmos sempre buscando as informações sobre o Covid-19 e como manter os nossos corais seguros. Minimizar a chance de infecção é o nosso objetivo. De acordo com um estudo da Technische Universität Berlin, estar exposto por pouco tempo a uma alta concentração de vírus é muito mais crítico do que estar exposto por muito tempo a uma baixa concentração de vírus. Então, o objetivo desses protocolos é manter a concentração de vírus o mais baixa possível e a menor exposição possível aos cantores. Nós mantemos o foco na proteção do cantor acima da proteção do próprio trabalho ou do coral. O canto coral é um evento considerado superpropagador. Então, não se compara o protocolo de canto coral ao protocolo de uma sala de aula normal. Isso não é um grupo de alunos sentados numa sala. Estão todos cantando ao mesmo tempo. Então, a base para a maioria dos nossos estudos de aerossol antigamente eram para pessoas somente respirando. E nós já usamos hoje estudos de aerossol baseados no canto, que são estudos diferentes, diferenciados e mais aplicáveis à nossa situação. Então, o protocolo é diferente em caso de sala de aula e no caso de canto coral. Não existe risco zero. De acordo com as pesquisas, e eu vou citar aqui, nenhuma dessas intervenções oferece proteção completa contra a infecção. Otimizar seu papel sempre depende de uma avaliação de risco individualizada e diversas considerações contextuais. Então, não adianta pegar um protocolo de uma sala e simplesmente reaplicá-lo à sua situação. É sempre importante compreender quais pontos dali podem ser aplicados ou não. E para o seu contexto. As regulamentações governamentais são fundamentais. Nós devemos estar sempre informados sobre as regulamentações na região onde estamos e elas não podem ser conflitantes com os nossos protocolos. É sempre a regulamentação governamental primeiro. Compreendendo esses protocolos de higiene. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o espaço físico do ensaio. Sempre dar prioridade ao ar livre. O ar livre é o lugar onde nós não temos mais o problema do aerossol. O ar sempre vai tirar o aerossol acumulado quando ensaiamos ao ar livre. Sempre que tiver a chance, o ensaio deve ser feito ao ar livre. A distância de 1 a 2 metros deve ser respeitada em qualquer situação, inclusive antes e depois do ensaio. O que significa? Não as selfies, não aos abraços, não ao contato físico. Infelizmente, isso é uma parte fundamental. Como a gente citou acima, às vezes pouco contato com uma grande quantidade de vírus é muito mais crítica do que um contato prolongado a uma baixa quantidade de vírus. A distância de 1 a 2 metros é cientificamente provada em mais de 170 estudos. Existe uma meta-análise que foi feita, aqui está o nosso link, desses estudos todos falando sobre distância física e máscaras e um comparativo de vários estudos comprovando que realmente é eficaz. A distância física é eficaz e é fundamental para a prevenção. De acordo com um estudo de aerossol feito com cantores corais pela Universidade de Maryland, Colorado, Só um parênteses, esse estudo foi encomendado pela Associação Americana de Regentes Corais em parceria com educadores musicais e bandas. Então, esse estudo foi feito exatamente para a nossa situação. Eles levaram seis meses de estudo em uma sala de concerto específica no Colorado para compreender a movimentação do aerossol e compreender qual seria a maneira mais eficaz de manter esse risco o mínimo possível. A escolha para um lugar de ensaio de acordo com eles deve ter a seguinte preferência. Obviamente, em primeiro lugar, o ensaio deve ser em lugar aberto. Claro que seguindo as recomendações de distância social e uso de máscara. Não tendo lugar aberto, a segunda opção seria um lugar fechado com alto nível de troca de ar com ar externo. Que significa normalmente recomendado uma troca total de ar a cada 20 minutos. Nós temos aqui esses equipamentos em hospitais e salas de concerto e essa troca de ar acontece, inclusive, a cada 10 minutos, dependendo de onde você está. Eles recomendam 20 minutos. Então, a troca total de ar numa sala. Se essa não é a sua opção, se você não tem esses equipamentos, em terceiro lugar, seria um lugar fechado com baixo nível de troca de ar com ar externo, que seria um ar condicionado mais simples. E o uso paralelo de filtros, de filtros de ar, como o MERV 13 ou o REPA, sendo usados de forma apropriada para o tamanho da sala. As recomendações oficiais para um filtro de ar, para uma sala correta, tem o selo de aprovação da Association for Heating Ventilation and Air Conditioner Engineers. Está aqui o link novamente. E, por último, a situação menos recomendada seriam lugares fechados, ventilados somente por janelas. Mas daí eles sugerem realmente o uso suplementar desses filtros de ar, de tamanho apropriado, quando a movimentação de ar é reduzida. Porque existe o caso que você vai ter que fechar as janelas. Então, esses filtros de ar já ajudam a manter alguma condição mais baixa de acúmulo de aerossol. E também acontece que quando abrimos as janelas, às vezes, a circulação de ar não é suficiente por causa das condições climáticas exteriores. Gostaria de acrescentar aqui sempre não ao uso de ventiladores. A única coisa que o ventilador faz é mover o ar. E se uma pessoa está infectada num canto, você consegue espalhar essa infecção para toda a sala com o ventilador. Então, ventilador, não, não e não. Esse mesmo estudo de Maryland e Colorado não recomendo o uso das placas de acrílico em lugares fechados, separando os cantores. Porque ela dificulta a troca de ar na sala. E funciona mais ou menos como uma armadilha de aerossol. Então, não é recomendada por eles, pelos cientistas das universidades de Maryland e Colorado. Nós falamos sobre os espaços de ensaio e eu gostaria de falar também sobre as máscaras. Fundamental sobre as máscaras, não basta ter uma máscara. Elas devem ser ajustadas corretamente no rosto. Devem ser de um bom material. Vamos falar sobre materiais. Elas vão ser trocadas e lavadas com muita frequência. Claro que a máscara deve estar sempre seca. Em caso da máscara ficar úmida, ela deve ser trocada na hora. Quanto aos face shields, essas placas de acrílico que se usa no rosto, elas reduzem somente a emissão de grandes partículas. Mas elas não reduzem aerossol, que é o nosso grande inimigo em lugares fechados. Somente a distância e as máscaras normais já cumprem esse papel de redução das grandes partículas. Então, um face shield não tem muita utilidade se a gente já está usando uma máscara e ele reduz muito a capacidade de som de um cantor. Quanto à eficácia das máscaras, de acordo com um estudo publicado pela revista Nature em 24 de setembro de 2020, as máscaras cirúrgicas, ou KN95, mesmo sem ser ajustadas corretamente no rosto, já estavam reduzindo a emissão de partículas entre 90% em caso de fala e 74% durante a tosse. A tosse eu acho que é um pouquinho equivalente ao canto nesse caso, porque emite muita partícula ao mesmo tempo. A eficiência de outras máscaras, essas máscaras caseiras, ainda não é clara. Se observou alguma redução de infecção, de risco de infecção, no caso de grandes partículas. O estudo inclui a observação em caso de movimentação da mandíbula por um minuto, que se aplica muito ao caso do canto também, porque nós estamos movimentando o tempo todo enquanto cantamos. E as máscaras caseiras se mostraram muito ineficientes comparado às máscaras médicas. Está aqui o link de novo do estudo, sugiro dar uma olhada. Levar em conta que no canto, a quantidade de aerossol produzida é muito mais alta do que em silêncio e só respirando uma sala de aula completa. Isso é fundamental levar sempre em conta. Quanto aos materiais usados nas máscaras, a gente falou sobre as máscaras caseiras, mas existe toda uma gama de máscaras caseiras aqui e esses materiais e tecidos utilizados já existem em estudos comparativos. Está aqui novamente para quem quiser dar uma olhada. Ainda assim, as máscaras médicas são sempre mais recomendadas. Nós falamos sobre distância, sobre o espaço, sobre máscaras. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tempo de ensaio. O tempo de ensaio está associado à densidade de aerossol acumulado em uma sala. Obviamente, ao ar livre, nós não precisamos ser tão limitados porque o ar já carrega o aerossol. Então, seguindo as medidas de distanciamento e máscaras, ao ar livre, nós estamos em uma situação muito mais segura. Cada sala tem uma forma diferente. Então, como eu vou medir o aerossol acumulado? Nem todos nós somos a sala de Colorado, onde eles fizeram o estudo. De acordo com o estudo da Technische Universität Berlin, eles associaram a quantidade de aerossol acumulada no ar à concentração de gás carbônico. Já há pessoas usando medidores de gás carbônico, que são um equipamento relativamente barato em ambientes. E eles usam isso para estimar o tempo que seria seguro do ensaio. Eu tenho amigos que usam isso no trem. Eles ficam num vagão com o medidor de gás carbônico ligado o tempo todo. A hora que eles começam a sentir que a quantidade de gás carbônico está ficando mais alta, eles mudam de vagão para ter certeza que eles estão numa situação onde a saturação de gás carbônico não é tão alta e o risco de alguém infectado estar ali emitindo esse gás carbônico também se torna mais baixo. Quanto aos materiais individuais dos cantores, isso já é claro. A gente não pode dividir nenhum tipo de material, como partituras, água, lápis. Não é para ser dividido. As pessoas devem se manter realmente isoladas. Depois desses protocolos, eu gostaria de falar sobre ensaios híbridos. Até o fim da pandemia, seja lá quando isso for, sempre haverá uma parte do grupo que se manterá isolada devido à idade, alergias associadas à vacina, comorbidades ou alguém com sintomas do vírus. Uma preparação para ensaios onde parte do grupo está presente e parte não está será realmente recomendada para esse semestre com alguma frequência. Então, como a gente resolve isso? Fazendo ensaios live, onde parte assiste em casa e outra parte participa do ensaio. Temos ensaios gravados, muito material de exposição na internet e, acima de tudo, não obrigar ninguém que não se sinta seguro a participar do ensaio. Ao mesmo tempo, ser inclusivo e encontrar formas seguras de manter a união do grupo. Esse é o nosso maior desafio esse ano. Vamos falar um pouquinho sobre a vacina também? A iniciação da campanha global de vacinação nos comprovou que nós temos ainda muito tempo pela frente e que esse tempo agora não pode ser desperdiçado. As pessoas vacinadas ainda podem infectar outros. Então, se você tem metade de um grupo vacinado, metade não, esse grupo não vai se infectar, mas pode infectar a outra metade do grupo. E isso está aqui o link da informação também. Foi dada pelo maior epidemiologista na Inglaterra essa semana. A imunidade de rebanho ainda é um desafio científico. O vírus ainda é um desafio científico. É algo novo, mas para dar um exemplo de como a imunidade de rebanho ainda é um desafio, Manaus já tinha mais de 60% da população imunizada antes dessa segunda onda chegar. E agora nós vemos o que está acontecendo. Então, portanto, protocolos de segurança devem ser seguidos ainda provavelmente por todo o ano de 2021. Estejam preparados para compreender esses protocolos e aplicá-los de forma útil e correta. Compreender as recomendações é sempre o melhor argumento. Manter-se informado a mudanças e novos estudos é fundamental para a segurança dos nossos grupos. Muito sucesso este ano. Um grande abraço.